Lanterna Full LED para sua Volkswagen Amarok, essa lanterna mantém o padrão original, que é nesse tom vermelho, padrão original das montadoras, as lentes de policarbonato, muito importante deixar muito claro sempre, toda parte de montagem, instalação, compatibilidade de parte elétrica, é dedicada ao veículo. Sei que interfira em garantia de fábrica, mantém absolutamente todos os recursos originais do carro, das lanternas traseiras, tanto luz de neblina, quanto luz de ré, freio, seta, completa. Esse produto você encontra aqui na DK, e olha a diferença absurda que existe de uma lanterna original para uma lanterna Full LED. Esse acessório e a linha completa para sua Volkswagen Amarok, você encontra aqui. DK1 3.000 acessórios, é um prazer em atender.